Hello pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos falar sobre dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Falando nisso, dentro da minha caixa está cheinho de misturas heterogêneas para fazermos as nossas experiências. Bora lá comigo para a cozinha, pessoal! E iremos iniciar com as misturas homogêneas! Anote aí! As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase. Cada fase é representada pela quantidade de ingredientes que conseguimos enxergar separadamente em uma mistura. Alguém aí já ajudou um adulto em casa a fazer um bolo? O segredo da receita é misturar todos os ingredientes até se tornarem homogêneos. Uma mistura homogênea é aquela em que não conseguimos perceber os ingredientes separadamente, pois se misturam tornando-se uma só substância uniforme. Nesse caso, enxergamos apenas uma fase. Um exemplo prático de uma receita homogênea que faz parte do dia a dia da maioria da criançada é o leite com achocolatado. Misturando o leite com achocolatado, enxergamos apenas uma fase. Hum, e fica delicioso, não é verdade? Enquanto preparo a minha saladinha, vou falar com vocês sobre as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, ou seja, conseguimos enxergar mais de um componente que forma a mistura. Veja aí o nosso primeiro exemplo. Estamos misturando vários tipos de fruta. Temos aí uva, banana, maçã e até alguns tomatinhos. Essa mistura é heterogênea, pois conseguimos ver cada um de seus ingredientes. O nosso próximo exemplo é a mistura de grãos. Podemos ver aí feijão, milho e arroz. Podemos dizer que essa mistura apresenta três fases. Agora me diga aí, quantas fases você enxerga nessa mistura? Tempo! Acertou quem disse quatro fases. Na cozinha de nossa casa, podemos ver vários tipos de misturas. Me diga aí uma mistura heterogênea que você tem agora em sua cozinha. Uma mistura heterogênea muito famosa é a água junto com o óleo. Como o óleo é menos denso, menos pesado que a água, ele flutua sobre ela. Nesse caso, podemos dizer que essa mistura possui duas fases. É isso aí, pessoal! Espero que tenham aproveitado. Me conta aí, quais os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas você já fez na sua casa? Me conte aí nos comentários! É isso aí, pessoal! Nos encontramos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!